Chega simples como um temporal Parecia que ia durar Tantas placas e tantos sinais Já não sei por onde caminhar E quando olhei no espelho Eu vi meu rosto e já não reconheci Então vi minha história tão clara Em cada marca que tava ali Se o tempo hoje vai depressa Não tá em minhas mãos Cada minuto me interessa Me resolvendo ou não Quero uma fermada que possa fazer Agora há o tempo me obedecer E só então eu deixo Os medos e as armas Chega simples como um temporal Parecia que ia durar Tantas placas e tantos sinais Já nem sei por onde caminhar E quando olhei no espelho Eu vi meu rosto e já não reconheci Então vi minha história tão clara Em cada marca que tava ali Se o tempo hoje vai depressa Se o tempo hoje vai depressa Agora há o tempo hoje vai depressa E só então eu deixo E só então eu deixo Eu talvez então eu deixo Obrigado.